Olha eu, e aí, tudo bem? Tô acabando de chegar no restaurante de Prainha agora, meu. Coincidência, eu também. A Prainha é o lugar certo pra você marcar seu encontro. Tem música ao vivo, passeio de barco, vários ambientes. O cardápio, muito variado. Olha só a sugestão do chefe da casa. Picanha no Rechô. A Prainha. Choperia e restaurante. Avenida Robert Kennedy, 4000. Reservas, 5669-1658. A Prainha é o seu sonho.